Dia 5, agora de novembro, vai começar o período prebatório da Piracema. A gente vai estar fiscalizando esse ano os rios. A gente quer pedir para aqueles pessoal que fica descendo até o Mururu não ficar navegando o rio, para baixo e para cima. A gente vai estar fiscalizando os barcos deles, se encontrar um anzol... Infelizmente a gente tem que prender os barcos deles. Tem muita gente que fica indo para o Mururu dizendo que está indo levar alguma coisa e está indo pescar. Então a gente vai olhar. Se encontrar um anzol, é pedido do Ministério Público. A gente vai pegar o barco deles. Esse ano a gente vai fazer a Piracema meio pesada. E outra coisa, aquele comerciante que quer vender peixe, o pescador profissional, que vai vender peixe agora no período da Piracema, o chacareiro que vai vender peixe, vamos começar por ele. A gente pede para ele protocolar as notas e o estoque agora até o dia 30 desse mês. Nem um dia mais, nem um dia menos. É até o dia 30. E os pescadores profissionais também é a mesma coisa. Tem até o dia 30 para protocolar a nota do estoque. O caso não protocolamento da nota também será irregular, a venda do peixe. Como que está esse contingente da Secretaria de Meio Ambiente para essa demanda do município de Cuniza, que não é pouca? É o seguinte, a gente está esperando o pessoal levar as notas. A partir do momento que ele levou a nota, a gente recebeu, deu o carimbo de recebido, ele está apto a vender o peixe durante a Piracema. O não cumprimento, o não levamento da nota, ele não está apto para fazer a venda. E se a gente abordar algum mercado, alguma loja que esteja vendendo peixe, também vai estar irregular. Ele também vai pagar as penalidades cabíveis. Então a gente pede até para os próprios comerciantes que vão fazer estoque, tipo aqueles dois que moram na beira do rio, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, aquelas duas casas, eles também têm por obrigação fazer o estoque, porque senão eles também não vão vender peixe na Piracema esse ano. Para as pessoas denunciarem, como que faz, caros? Tem um telefone que as pessoas possam estar ligando, caso vejam a pesca irregular durante principalmente esse período da Piracema? O correto é que eles vão até a Secretaria de Meio Ambiente, que é mais legal, a gente não recebe a denúncia por telefone. E faça pessoalmente, a gente não precisa falar que é o nome da pessoa, a gente guarda em segredo, ou que vá direto no Ministério Público, é um dos dois lugares. A gente guarda em segredo, ou que vá direto no Ministério Público, é um dos dois lugares.